A torcida beltronense atendeu ao pedido do time e lotou o ginásio Arrudão para a partida que valia uma vaga na final da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O Marreco precisava ganhar para levar a disputa aos pênaltis, após ter perdido no primeiro jogo pelo placar de 2 a 0 em dois vizinhos. O Galo, que só precisava de um empate, foi para cima e abriu o placar na metade do primeiro tempo. Na segunda etapa, a pressão continuou e o Wendel marcou o segundo do Galo, pois Pintinho conseguiu descontar. Logo após, Luciano marcou o quarto dos visitantes. O gol desanimou a torcida, que começou a deixar o ginásio Arrudão antes do término. E o que já era ruim para o Marreco ficou pior, com o quarto gol dos visitantes. Faltando cinco minutos, a arbitragem marcou esse pênalti para o Marreco. André cobrou e marcou o segundo da casa. Em uma resposta rápida, mas só no final de jogo, o Marreco reagiu com o terceiro gol dos pés de Fabinho. E a 16 segundos para o término, o Arrudão pegou fogo com o gol de empate do Marreco, marcado por Pedro Rei. Mas o empate não favoreceu os donos da casa. Foi o Galo que se classificou para a final da Série Ouro. Partida digna de uma semifinal. Nós conseguimos fazer os gols no momento certo. Tivemos duas oportunidades com o homem a mais, nós não conseguimos, fomos felizes. Mas os meninos foram guerreiros dentro de quadra e graças a Deus conseguimos essa vitória inédita para a cidade de Dois Vizinhos. Está aí a nossa torcida merece, o nosso povo de Dois Vizinhos merece. E parabéns ao Galo, ao empenho de todo esse elenco, desse time. Os jogadores do Marreco lamentaram o empate com gosto de derrota. O fato deles terem colocado sempre o placar na frente fez com que a nossa equipe arriscasse mais, acarretando em mais erros. Já a diretoria, após a desclassificação, anunciou que pode deixar o principal patrocinador da equipe ainda nesta semana. Nós vamos estar nos reunindo com a Cressol para apresentar a eles tudo aquilo que a gente tem de ideia. E aí, se entendermos que não ser mais viável essa parceria, nós vamos colocar, deixar à disposição. E vida que segue, Marreco de um lado, a Cressol buscando o que é melhor para ela. A gente só tem que agradecer, desde então, toda a intenção e o respeito. Isso é recíproco, não muda, mas de repente nós temos que rever algumas situações para buscar novos horizontes.